Ah, barracão de zinco, sem telhado, sem pintura Lá no morro, barracão é pangano Lá não existe felicidade de arranha-céu Pois quem mora lá no morro, já vive pertinho do céu Tem alvorada, tem maçarada Ao varecer, sinfonia de bardagem Anunciando o anoitecer E o morro inteiro, no fim do dia Peço uma prece, Ave Maria E o morro inteiro, no fim do dia Peço uma prece, Ave Maria Ave Maria Ave Maria E quando o morro escurece Eleva a Deus uma prece Ave Maria Marracão de zinco, sem telhado, sem pintura Lá no morro, barracão é pangano Lá não existe felicidade de arranha-céu Pois quem mora lá no morro, já vive pertinho do céu Tem alvorada, tem maçarada Ao varecer, sinfonia de bardagem Anunciando o anoitecer E o morro inteiro, no fim do dia Peço uma prece, Ave Maria E o morro inteiro, no fim do dia Peço uma prece, Ave Maria Ave Maria Ave Maria